Você tá ligado nas inteligências artificiais que fazem pintura, que fazem arte? Sim, sim, sim. Você viu isso? É, um grande questionamento tá rolando agora, né? Só respeito de direito autoral, quem é criador. E você chegou a mexer numa dessas inteligências? Nunca mexi, já vi vídeos de gente mexendo. Puta, cara, eu assim, eu fiquei duas noites sem dormir e mexendo. O cara coloca lá... É muito viciante. Milho, Elizabeth Taylor e Sofá. Isso, no estilo dali. No estilo dali. É, o negócio é assim. É mesmo? E aí fica um puta bagulha. E ele fica com um negócio lindo, perfeito, que um profissional de arte demoraria muito tempo pra fazer. E aí a profissão artística, criativa, que a gente achou que era o último a ser abalado, a perder, já era, cara. Assim, mas já era num nível, Rafinha, de se hoje eu quiser fazer um álbum pra uma música que eu vou lançar, essas plataformas fazem na hora. Você não precisa mais chamar um artista e fica absurdo. O que que é a diferença? Porque se você pedir a mesma coisa que eu, sai diferente. Então daqui a pouco o diferencial vai ser, quem sabe, pedir melhor pra plataforma. Então continua tendo um componente artístico e pessoal. Tem que se reinventar. É o programador, né? Que você falou, que a gente tava falando, programação. Você vai virar um programador dessa inteligência, talvez. Mas agora tem até em vídeo. Agora tá saindo as inteligências em vídeo. E agora tá saindo inteligência pra tudo, né? Como assim em vídeo? Que você fala assim... Elizabeth, Taylor, Sofá... Dançando... Milho. É, e tem uma imagem tipo de imã de bank, assim, daquelas imagens perfeitas. Então você vai criar um filme só escrevendo o que você quer. Agora isso vai destruir as nossas profissões muito mais rápido do que a gente tá falando do TikTok. Isso é uma revolução que a gente tá assim, no comecinho, em cinco anos a gente vai olhar pro mundo e eu acho que já vai ser outra coisa. Eu já tenho pesquisado, né, essas inteligências. Por exemplo, um plugin de After Effects, né? Que é a inteligência artificial. E que você já descreve o que você quer, ele já vai formando. E cria o plugin. E cria. Eu pego você, por exemplo, eu jogo você e ele, tipo, vira um personagem de anime ou de qualquer estilo que você quiser. Eu quero um personagem aquarela, assim, ele te monta na hora. Mas assim, em vídeo, né? Então surreal, surreal. Ainda é uma coisa bem pesada de se fazer. Essa coisa de realidade de inteligência artificial, que é um vídeo que vai se transformando. Vocês já viram? É um super zoom, assim. O zoom vai indo na figura e o negócio vai se transformando. Nunca vi isso. Depois eu te mostro um clipe, tem coisa sendo feita. Que é um vídeo de inteligência artificial, que é super pesado ainda pra fazer, mas meio que é o futuro. Então você tem hoje um programa, um software de edição, aonde você joga o vídeo. Ele na hora reconhece todo o texto e você edita no texto. Corta, cola e ele corta o vídeo, não é, hein? Maravilhoso? Maravilha. Eu tava conversando com o Gaveta outro dia, a respeito da... Essa é a questão da evolução tecnológica. Por exemplo, tem coisas que me assustam, que são muito simples. No fundo eu acho do caralho. Eu não paro pra pensar na preocupação e de que maneira isso vai mudar a gente enquanto sociedade e o próprio trabalho em si. Eu ainda olho isso com tipo, ah, que legal. Talvez eu deva realmente pensar com tipo, porra, até que ponto isso não muda a base das nossas relações e o caralho. Tem um aplicativo muito simples americano que você dá o texto, você dá o texto, o texto que você quiser, e você recebe um vídeo de uma apresentadora fazendo esse texto. Vídeo. Que não existe. Vídeo. Não, ela não existe, é uma inteligência artificial que monta uma apresentadora. Vídeo. E eu não tô falando um vídeo com 3D. Não, não, não. Um vídeo perfeito. Um vídeo de uma mulher fazendo teu texto. Então você já não precisa contratar mais uma apresentadora pra ter um vídeo institucional ou institucional da tua empresa. Não, isso é real. Agora é um teste. Em poucos anos é real, acabou. Você não precisa mais. Outro dia saiu uma música nova do Nirvana. Exatamente. E aí você ouve e você fala, Isso é muito bom. Com letra até meio meio... Tá muito bom. E aí começa aquele questionamento ético, né? Do tipo, isso é uma música do Nirvana ou não é uma música do Nirvana? E que diferença isso faz pra mim se o som é bom e me faz bem? E quem ganha, né? Quem recebe os royalties? Essa é a questão. Porque assim, se eu tô me utilizando... Por exemplo, por que que não... Exatamente o meu questionamento junto com o Gaveta que eu repasso pra vocês. Se você assistiu o episódio com o Gaveta, foda-se que eu vou repetir o assunto. Vem reclamar no comentário. Eu posso ter filme com o Brad Pitt pro resto da vida. Pra todo o sempre. Sim, sim, sim. Eu simplesmente faço um deepfake de... Aliás, tem o Projeto Adam. Você assistiu esse filme na Netflix? Projeto Adam. Não. Que é com o cara aquele do Deadpool, como é o Ryan Reynolds. Que tem uma mulher ali que mostra ela interagindo com uma pessoa... Com ela mais nova. Meu irmão. Tipo como fizeram com o... Acabou. Com o Will Smith, assim. Do caralho. É o filme Congresso Futurista. Já viu? Ele fala disso. De uma mulher que ela fica velha e eles compram o direito da imagem dela nova. Isso. O resto da vida ela vai ser uma personagem. Agora rolou um papo de que os japoneses estavam comprando a imagem do Bruce Willis pra fazer propaganda no Japão sem precisar levar ele. Animal. Você me autoriza. Animal. Você vende a tua imagem e deixa comigo que eu boto a tua imagem aqui. Pulando da onde eu quiser. Tem um brother que me ligou e falou... Mano, eu passo o contato do cara que faz o deepfake, sabe? O Bruno Sartor. Aí eu falei, por quê? Ah, meu. Porque o Whindersson não pode numa diária. A gente pensou nessa possibilidade. Eu falei, mano, vocês são fera, hein, velho? Tá vendo? Puta ideia, cara. Olha isso. É isso. Por que não ter filme com o Brad Pitt pro resto da vida? Se o... Porque eu acho isso ainda mais possível com o ator. Porque o ator é só a imagem. Claro. Tá? Ah, interpretação, interpretação. Não, querido. Quem cria o bagulho é o roteirista, é o diretor. O ator, ele só dá voz àquela ideia. Então, por que não ter um cara que sabe imitar os trejeitos do Brad Pitt fazendo ele pros próximos 300 anos, entendeu? E quem vê daqui 10 anos não vai saber exatamente como é o original também. Claro, exatamente. E te digo mais. O Brad Pitt, a família do Brad Pitt pode lucrar com essa imagem dele pro resto da vida. Cara, a inteligência artificial pega os últimos décadas de filme e faz o filho do Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio. Não, eu tô se falando, mas é verdade, não tem limite. E aí o que eu fico pensando? Quando você vai no McDonald's, você vê que não tem mais caixa. Eles estão trocando agora por aqueles painéis. E eu fico pensando onde é que as pessoas vão trabalhar. Porque as pessoas são, hoje em dia, no Brasil, a maioria das pessoas trabalha nessas funções. Em caixa, em... É, querido, mas... Eles vão perder o emprego. Mas a gente vai perder tempo. Todo mundo vai perder. Então a gente vai ter que falar sobre renda universal. Meu filho passou pra casa, desculpa. Filho! Atende lá. Atende lá que nós estamos falando sobre inteligência artificial aqui. Não dá pra interromper. Vai lá, vai lá. É verdade. É muito importante aqui. Nós estamos falando sobre o teu futuro, filho. Então tenta não interromper a humanidade. Fala, fala. Então se você pensar que vai ter que ter um plano, alguma coisa de renda universal. Porque as pessoas vão ficar sem trabalho. A gente vai ter que repensar o nosso papel no mundo. As máquinas fazendo tudo. Colhendo. A inteligência artificial colhe. Vai chegar o momento, Rafinha, que eu acho que hoje ela tá abaixo da gente, a inteligência artificial. Ela vai tá acima da gente. Ou seja, hoje ela depende da gente pra viver. Daqui a pouco a gente vai depender dela pra viver. Ou seja, você não vai mais no médico. Você vai botar seu dedinho na máquina. Ele vai falar tudo o que você tem. Então tipo, pô, quem se relaciona com a inteligência artificial vive 100 anos. Então a gente vai ser escravo dela. Por isso que existe uma preocupação tão grande. Porque eles falam que eles estão lidando com uma coisa. Eu vi uma palestra sobre desenvolvimento de inteligência artificial. De que parece que eles estão trazendo uma entidade de outro mundo. Porque eles estão criando algo inteligente. E que não sabe o que é certo e o que é errado. É apenas inteligente. E muito mais inteligente que a gente. E que não liga pra gente. É como a gente conversar com uma formiga do formigueiro. A gente não liga pra formiga. Ela é muito pouco. Muito menos inteligente que ela. Não tem nenhuma relação emocional. Não. E a máquina não vai. Eles não vão ter isso com a gente. A gente vai realmente depender das máquinas. Pra sobreviver. Então é muito louco. Como pensar, né. Como que vai ser esse nosso futuro. Que primeiro vai acabar os empregos. E elas vão ser nossas servas. Mas em algum momento a gente vai ser servo deles. Ou seja, se a inteligência artificial decidir. A gente não come mais. Eles param de colher. Eles param de entregar. Toda a logística mundial de alimentos. Tudo vai ser a partir disso, né. É foda. Alguém vai ter que programar ela. Mas é um negócio que eu aprendi muito rápido. E é muito assim. Você hoje vê um filme, né. Você vê uma coisa. Você fala, não. Parte artística ela não vai reproduzir. Eu acho que vai ter um momento que você vai falar pra ela. Me faz chorar. E ela vai te botar um filme e te fazer chorar. Eu não duvido. Ela sabe tudo sobre você. Não tem mais como um artista fazer algo pra você chorar. Ela sabe tudo. Não tem. Tecnologia a gente não freia. A tecnologia não freia. Porque ela facilita. Ela barateia. E ela... A gente vive numa sociedade capitalista. E todo mundo quer diminuir custo. Então se a padaria pode tirar o caixa, como tem aqui na Vila Grano. Como lá nos Estados Unidos tem a CVS. CVS. Hoje em dia são 10 caixas que você escaneia teu produto e pega e sai. E vou te falar, muita gente não deve escanear alguns dos produtos e levar embora. E mesmo assim... Vale a pena. Vale a pena pra eles porque eles não precisam pagar direito trabalhista. Eles não precisam ter um funcionário. Isso vai diminuindo o trabalho. Vai diminuindo o ganho de pequenas famílias. Aquele que não teve educação. Pro país desenvolvido, eu imagino. Putz, é um jeito de eles precisarem de menos imigrante. Nossa, os caras estão resolvendo um problema deles super legal, né? E pra gente que é o trabalho, a mão de obra barata. A gente tá fodido, né? Nos países que dependem disso, né? Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra. Ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu.